O valor da conta na hora da leitura. Este é o novo sistema adotado pela Electro para fazer a medição do consumo de energia. Para aumentar a confiabilidade do processo de leitura, a garantia da entrega do faturamento e a segurança dos nossos agentes que agora passam a ser da Electro. Todo o processo demora em média 30 segundos. Os dados da leitura do relógio de luz são inseridos neste equipamento que transmite as informações para a Electro. Após a validação, a fatura é impressa e deixada na residência no mesmo momento. Segundo a supervisora, esta é a única mudança. Ela garante que o valor da fatura não vai ter acréscimo. Este novo processo de faturamento não tem impacto no valor da tarifa de energia. Como a gente mudou algumas datas da visita do agente de faturamento à casa do consumidor para adequar o projeto, nessa nova data pode ser que a conta saia com mais dias ou com menos dias. E isso altera o valor da conta. Na região, 240 mil clientes já são atendidos com a nova fatura. Com isso, a empresa completa 223 cidades do estado de São Paulo a contar com a tecnologia.